Bom dia, gente deste mundo outro! Sou a Ana. Voltei agora da casa do Miguel. A festa! Chego lá ao banhinho, põe-me fresquinho, estava a cheirar a catinga. Dormindo fora de casa, depois fazia para casa. Era computável, isso falta. E pronto. Depois eu filmei durante a festa e vocês vão ver. Vocês viram o episódio passado? Ok. Vocês percebem o que eu estou a dizer. Mas pronto. Olha aí. O que queres dizer às pessoas onde nós vamos? Não. Vamos ver. Maria é minha prima. Nós vamos só atuar. Sim. É na escola, não é? É na escola. Então pronto. Teatro e dança. Ah, teatro e dança. Que lindo longe. Que lindo longe. Que lindo longe. É isso não é? Não, não faço. Tá bom. À procura de lugar. À procura de lugar. À procura de lugar. Comer os lados. Nem cobras. Comer os lados. Do Santini. Do Santini. Não, mas é o Alfred. A mãe é o Fred. 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 Cuidado. Estão tudo muito apertado. Ah! Isto é Radiohead. Que? Porque eu sou um creep. Estou escutado. Aqui é uma loja. Aqui é uma loja. Radiohead. Não temos outra loja não. Ah. Tem uma loja. É o que é quando é a rua. É o que é quando é a rua. É o que é quando é a rua. Gostaste dos lados, Ania? Gostaste dos lados, António? Sim. Gostaste dos lados, mãe? Sim. E tu, vô. Gostaste dos lados? Eu também gostei a filma. E tu? Mas gosto muito mais de ti. Que bonito! E é assim, meus amigos, que se estaciona um carro. É de lado que é para o perfil para mandar-se na avia. Controla-se a favor. Qual António é este? É isso aí. Eu estou aqui. É isso aí. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não é bom? Porque o estrago é bom. O... O... Paiol, paiol. Agora, o que é que eu estou fazendo? Eu sou muito querido, eu sou queridíssimo. Sou a pessoa mais querida que existe neste mundo. O que é que acham? It's a Keeper? Acham que é um bom investimento? Acho que sim. Acho que desejado. Particularmente inclusive aqui embaixo para a rua. As pessoas já nem ligam a câmera que eu tenho na mão. As pessoas estão sentadas porque eu tenho isto na cabeça. Eu tenho uma grita. Eu tenho um segredo. Ah não, espera. A combinação perfeita. Se tu me estragas isso... Agora sim. Agora sim. Agora sim temos aqui uma gajabaua. 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 Já consegui resolver isto, sabia? É uno dia... no dia em que comprei eu consegui fazer isto. Só que depois no dia em que eu vim para cá, para desconcentrar da viagem de avião, decidi desmanchar aquilo que vou fazer outra vez. Mas nunca mais tiro para acabar. Vejam isto! Vejam isto! Vejam isto! Põem a exposição para as pessoas verem. Vejam, vejam. Vejam. Últimos, elevos, milhões, todos os dias, todos os dias! Quais são as bandas? Não tenho aqui escrito. Mas pronto, é... 30 Seconds to Mars, Paramore, Coldplay, Foo Fighters e outras bandas. Mas essas são as que eu quero ver. Mas pronto. Olha, fitas! Fitas, fitas, fitas! Tcharam! Saudades, saudades. Tcharam! Estas relíquias estão sempre comigo aqui. No coração. No coração! Estão no coração! Estão no coração! Estão no coração! Estão no coração! Olha, esta t-shirt significa que estou à procura de alguém especial! Não! Não é! Não é! Não é! Shhh! Shhh! Estão no coração Eu sou porque eu e Eu faço as coisas? Até essa! Tchau! Acho que quem sabe como é que chama esta música. Não, não, não. Estou a tocar esta parte. Mas este som novo... Acho que é um venho a falar. Ahn... Desbalance... Desbalance... E antes de mais nada eu queria agradecer a todos aqueles que andam a ver meus vlogs. Eu não faço isto para ser famoso ou ter imensos views, mas faço isto porque pronto eu não tenho nada que faça portanto. E porque acho que vai ser giro daqui uns anos voltar atrás e ver o que eu fazia e essas coisas todas. A usar com a minha própria cara. Mas sim queria agradecer e já agora carreguei thumbs up neste vídeo e se subscreva se quiserem e mandem aos vossos amigos. É só mesmo para ver se faço o peso das pessoas que rirem-se com os meus disparados portanto quanto mais pessoas que se rirem melhor. Vou agora fazer companhia à minha família. Vamos ver a rede social. Eu sei se o cinema não vê esse filme. Um bocadinho de mal. Mas pronto. Vou ver o filme e depois vou dormir. E recuperar as horas de sono que eu não dormi na noite passada. Portanto... Tudo bem? Beijinhos e abraços. Façam o que quiserem. E... Adeus.